Vamos jogar o jogo do quadrado, todo mundo vai jogar, e o Andy e o Elidio à frente, por favor. Nesse jogo, o que vai acontecer? Eles vão ficar assim, nessa posição de quadrado, e essa dupla que está à frente vai começar a improvisar uma cena até ouvirem. O quadrado gira, uma nova dupla vai à frente, e eles fazem uma outra cena com o mesmo título. Uma terceira dupla, uma outra cena. O quadrado gira novamente, e uma quarta dupla começa outra cena com o mesmo título. Quando eu toco a campainha de novo, e a dupla começa a se repetir, o desafio deles é, eles precisam continuar aquela cena que eles começaram lá atrás. Vou pedir pra vocês aqui agora, desse meiozinho aqui, qual o seu nome? Eu quero verbos, com P de Pedro. Falem pra mim, por favor. Propor. Eu vou ficar com propor, muito obrigada. Então, propor é o título do quadrado, que começa agora. Eu tenho essa aqui também, mas... Essa aliança, eu vou confessar pro senhor, eu nunca nem vendi uma similar, porque... Quanto tá? Essa está a 12 mil dólares. Divide em quanto? Bom, a gente pode parcelar ela em duas vezes. Não, eu não quis dizer em parcelas. Eu quis dizer em pedaços. Eu quero fazer um hunt com a minha noiva. Ela pega uma parte e tem uma dica. Atravessa a cidade e tem outra dica. É uma proposta muito diferente. A gente gosta de aventuras. Aí eu vou falar com o meu Orivis, mas com certeza em oito, dez pedaços... Você pode incluir o Orivis no pacote? Olha, eu sinto muitíssimo mesmo, mas a sua proposta foi recusada. Não. Não, não, não. Mas eu adoraria ajudar o senhor, até porque eu me comovi com a sua história. Mas... A gente não pode aceitar o pagamento em bananas. Mas como não pode se eu te desse agora cem reais e você fosse ao mercado? O que você compraria? Eu compraria bananas. Eu só estou tirando esse passante que é o dinheiro! Mas vamos dar uma pausa aqui, porque aqui a gente vai agora propor pra você aí de casa a solução pra aquelas coisas que a gente agora anda todo mundo esquecendo uma coisa, esquecendo outra coisa... Exatamente, você que tá com problemas de memória! O que você tem pra propor pra gente? Olha só, você tá com problemas de memória, não tá conseguindo se lembrar... Por exemplo, como é meu nome? É Robson, você falou há pouco e não lembra! Eu sou muito esquecido porque eu sou apresentador de TV e por isso eu uso muita droga! E você propõe que ele fique vivo? A minha proposta é que ele permaneça entre nós, ou seja, vivo! O quanto ele sabe? Ele sabe 13%. Coloque em números, tenha porcentagem, pelo amor de Deus! Ele sabe sete segredos, ele sabe oito segredos, ele sabe sobre a nossa história, ele sabe quem a gente encurralou, para com essa merda de porcentagem! Ele sabe 13%. 13 segredos. Então nós temos seis segredos. Achou a segunda parte, amor? Achei, amor! Nossa senhora! Como é que eu ia saber? Como é que eu ia saber que eu... Ah, tá... Claro a dica! Claro a dica! Ah, abelina do vizinho! Tá presa na gaiola! Abelina... Abelina... É a nossa história onde a gente se encontrou, abelina, que a gente enxergou, olhou... Pô, amor, você sabe a nossa história! Nossa senhora! Lê a dica, hein? Lê a próxima, lê a próxima. Estamos aqui ao vivo com ele, que parece que encontraram um pedaço de diamante no seu estômago! Como é que isso foi parar lá dentro? Olha, parece que eu fui a um restaurante, comi um prato e parece que o prato teve engano, não era pra mim! E acabou que o diamante tá alojado aqui agora! É isso, eu coloquei de volta! Com licença, com licença! Lê a próxima dica! Eu sinto muito! Eu tenho esses vale-bananas! Não são bananas, são vale-bananas! Assim como o dinheiro, você entende? O dinheiro nada mais é do que um vale e outras coisas! Eu vejo esses vales-bananas e tenho vontade de pegá-los em um mercado e gastar tudo em banana, porque gosto de banana! Mas vamos dar um tempo agora, porque ele trouxe uma proposta pra gente hoje! É isso mesmo, uma proposta pra você que tá aí em casa, sem saber o que fazer, sem saber sequer o que está acontecendo, não é mesmo? Eu tô com um problema que agora eu lembro de tudo e eu quero esquecer! Como é que eu faço pra esquecer as chatices do dia a dia? Olha, é muito fácil! Alprazolã! Seu desgraçado! Ele sabia muito mais e algumas coisas pela metade! Aí começou a envolver a fração! Ele sabia cerca de 15 segredos nossos, mas sete entre esses que estavam contidos no primeiro grupo, ele sabia apenas a primeira parte, um terço de cada segredo! Quantos segredos ele sabe, afinal? Você pode repetir o enunciado? A última, até que enfim... Deixa eu ver? Ah não, essa é da minha ex! Não é que eu fiz a mesma brincadeira com ela, foi... Eu acho que eu tô começando a entender por que ela virou sua ex... Eu também não quero casar com você! Mas amor! Mas amor o quê? E a Belina? E o vizinho? E a gaiola? Pois, você que case com o vizinho na gaiola da Belina... Ok, ok, ok... Ok! Pfff! Puder descontar só daqui 20 dias... Eu adoraria aceitar esse cheque! Não aceita banana e não aceita cheque! É que não era essa a proposta que eu tava esperando que você fizesse! Eu tenho as bananas! Você quer as bananas! Você tá me deixando bastante confuso, porque... Se eu tinha bananas, agora eu não tenho mais bananas! E agora eu quero bananas! E agora eu quero bananas! Fala mais! Fala mais! Eu aceito! Você aceita? Aceito! Aceita! Mas vamos dar uma pausa, né? Porque ele trouxe uma proposta pra gente aqui hoje! E fala pro pessoal de casa qual é o grande sucesso de hoje em dia! O sucesso de hoje em dia é tudo aquilo que faz você não ter que fazer força pra fazer nada do que você queira! Exatamente! Que delícia! Vamos atender o pessoal de casa que tá com dúvida! Alô, você está no programa? Alô, alô! Alô! Oi, qual é a sua dúvida? Eu quero saber quanto ele sabe, se é 13%? Alô! 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 Olha só! Entenderam? O apresentador era o cara prometido de morte que foi até as bananas! E a ex era ele que pediu na banana, que pôs o anel na banana! Se você tivesse com um namorado há muito tempo, você sabe o que ele vai propor? Aí um dia ele te dá uma banana! E ele fica com aquela cara de... Tem coisa aí? Aí você olha a banana e lá dentro tem o anel, a aliança tá lá dentro! Nessa hora, é sim ou é não? Não! Não, tá bom, só é uma dica... Gente, é um pedido de casamento orgânico, pelo amor de...